Alô pessoal, Rodrigo Barbati com mais um evento de conhecimentos bancários para você. Estamos conversando aí sobre o sistema financeiro e sua estrutura. Gostei para você na primeira aula, quem regula e fiscaliza. Você na segunda, quem opera. Mas se opera de que jeito, lembra? Instituições que você pode abrir conta corrente, depósito à vista. Nem que seja só para associados, como no caso das cooperativas, mas pode. O importante é lembrar. Agora eu vou te mostrar instituições que estão também no seu edital e que você não abre conta corrente. Não abre conta? Não. Você se relaciona com ela de diferentes formas, mas não vai lá e consegue abrir conta. Então o que eu faço? Você pode usar produtos e serviços que ela tem, mas você não terá depósito à vista naquela instituição. Então, para facilitar é o seguinte. A turma agora, a gente chama instituições não monetárias. É aquelas onde você não faz depósito à vista, mas usa os produtos de diferentes formas. Eu vou te mostrar as financeiras, por exemplo. Conhece as financeiras? Professor, eu só conheço bastante as financeiras. Ih, conheço. Todas aquelas. Que aparece e faz propaganda na TV. Não vou fazer merchan aqui porque eu não ganho delas. Mas você já sabe. Você vai lá, faz empréstimo pessoal, financia o carro. É, as famosas financeiras. Essas, você não abre conta corrente, mas se relaciona com elas podendo. Recursos que elas utilizam para financiar a aquisição de bens e serviços, por exemplo. Então essa patota toda eu vou te apresentar. E mais. A avaliadora pediu para você banco de desenvolvimento. Então o que eu preciso fazer para você? Eu preciso mostrar a diferença entre um banco de desenvolvimento e o BNDES. O BNDES, professor, o BNDES não é banco de desenvolvimento? Pois é. A legislação deixa bem claro que o rótulo banco de desenvolvimento só pode ser usado por instituições regionais. E o BNDES é uma instituição nacional. Então tem uma diferença entre elas que pode ser usada para te confundir em prova. Então eu vou começar a conversa pelo BNDES. Depois eu mostro a turma, banco de investimento, banco de desenvolvimento, para esclarecer isso para você. Ok? Então me acompanha aqui na nossa conversa. Estamos no sistema financeiro nacional ainda, professor? Sim, senhor. Você ainda está no subsistema operativo? Os operadores do sistema? Sim. Só que agora eu vou falar de decisões não monetárias. Onde você não abre conta corrente. Muito bem. Como eu faço isso, professor? Para entender bem essa patota toda, eu quero que você fique atento neste detalhe. Vamos lá. Vou começar pelo famoso BNDES. O que eu quero que você lembre? Primeira coisa, no subsistema operativo existem instituições que não captam depósito à vista, não abrem conta corrente. Como, por exemplo, o famoso BNDES. Ah, agora então vem um monte de gente que eu não abro conta corrente. Não. Ok. Vou começar pelo BNDES. Só para lembrar para você, então, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vinculado, olha, não está no Ministério da Fazenda, hein? Está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Professor, esse negócio aí vai me confundir, hein? Vai, né? Não pode confundir você? Pode. Por isso que eu quero com calma aí a sua atenção. Ele está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, então o Banco Nacional de Desenvolvimento, no Ministério do Desenvolvimento. Tá. O que ele faz? Olha, apoia empreendimentos para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, né, professor? O Banco de Desenvolvimento apoia o desenvolvimento. Dá para facilitar? Dá. O BNDES é o agente financeiro da política de investimento do governo federal. Agente financeiro da política de investimento do governo federal. Muito bem. O que ele faz? Bom, o que ele faz? Você vai observar. Agora, quero sua atenção sobre esse tema. Ele foi criado em 52, é hoje uma empresa pública federal, tem aí a lei que define as suas características, a 566271, e é o que eu disse, faz financiamentos de longo prazo. Hum, muito bem. Voltados para projetos de investimento e desenvolvimento que possam gerar crescimento econômico e social para o país. Então, falou em financiamento de longo prazo, o que você tem acima de 2 anos, ou seja, acima de 720 dias, é longo prazo. Muito bem. Dá para você separar melhor aí? Tá. Curto prazo, até 360 dias. Médio prazo, até 720. Longo prazo, mais de 720. Então, grosseiramente, se eu quiser um ano, dois, mais de dois, serve? Serve. Não é assim que cai em prova, só para você lembrar. Fica como referência. O BNDES, então, atua no longo prazo. Ele não pode fazer operações de curto e médio prazo? Até pode. Mas o grande foco é disponibilizar recursos para investidores, dinheiro para investimentos de longo prazo. Empresas que vão buscar recursos no BNDES. Tem uma questão interessante. Às vezes você vai diretamente no BNDES, às vezes você vai através do seu banco, que é um agente, vamos dizer assim, que presta serviço para o BNDES. Exemplo. Você foi lá no Banco do Brasil e falou assim, seu gerente, eu sou caminhoneiro, eu quero comprar um caminhão. Sou empreendedor e tal, quer comprar um caminhão? Existe uma linha chamada FINAMI, financiamento de máquinas e equipamentos. Então, é o seguinte, é uma linha do BNDES. Eu vou pedir para o BNDES para você e o BNDES repassa o dinheiro para mim e eu financio o seu caminhão. Ah, então, através do Banco do Brasil eu consigo o dinheiro do BNDES. Será que é por isso que está escrito no meu edital, professor, repasse de recurso BNDES? É isso aí. E é por isso que nós estamos estudando o BNDES aqui para você. Então, o BNDES, professor, seria o quê? Seria uma instituição financeira assemelhada, assemelhada aqui, professor, a um banco múltiplo, porque ele faz várias atividades, sem carteira comercial. Ou seja, uma instituição onde eu não abro conta corrente. Muito bem. Professor, mas no edital tem outras instituições com nomes parecidos aí, investimentos, desenvolvimento. Você pode mostrar a diferença? Vem comigo aqui. Nesse sentido, BNDES para você é, e o banco de investimento? Olha, professor, o banco de investimento são instituições financeiras privadas. Opa, então não é pública. Não, senhor. Lembra, banco múltiplo já falou isso. Quem tem carteira de investimento é privado, desenvolvimento é público. Então, é privado. Tá, o que faz? Participação societária, temporária. Como assim? Compra parte de uma empresa, uma sociedade anônima. Vou lá, compro 20%. Temporariamente. Depois eu vou vender para outra e caio fora. Para que isso? Para levar recursos para essa empresa. Porque comprei ações daquela empresa, o dinheiro para ela e ela usa no que precisa. Muito bem. Tá. Mas também pode financiar a atividade produtiva. Capital fixo e de giro, professor? Fixo. Máquinas e equipamento. Giro, dinheiro para o dia a dia da empresa. Além disso, um banco de investimento também administra recurso de terceiro. O que seria administrar recurso de terceiro? Você conhece, amigo. Vou dar um exemplo para você. Fundo de investimento. Ah, banco de investimento, fundo de investimento? É. Não me diga aí, professor. Puxa vida, hein? Tem essa relação? Tem. Fica de olho no tema, hein? O que mais é observar? Devem ser constituídas sobre a forma de sociedade anônima. Então, banco de investimento é S.A. Professor, o Banco do Brasil é sociedade anônima também. É. E a Caixa Econômica? Empresa Pública. E o BNDES? Empresa Pública. Qual a diferença, professor? Só para eu saber. O Banco do Brasil é uma sociedade anônima de economia mista. O governo é o maior acionista, mas tem capital privado. Eu, você, podemos ser acionistas do Banco do Brasil. E no BNDES e na Caixa Econômica? Não, senhor. 100% capital público. E no banco de investimento? Só capital privado. Muito bem. Está aí. Vale lembrar? Então, tem que ser sociedade anônima? Tem. Tem que usar o nome aqui? Nome não. Denominação Social. Banco de Investimento. Então, você vai encontrar assim. Exemplo. Bradesco, Banco de Investimento, S.A.? Itaú, Banco de Investimento, S.A.? Ah, então posso usar. Tem que usar essa denominação se você quiser ser Banco de Investimento. Muito bem. O que mais, hein, professor? Que eu preciso saber sobre essa patota? Precisa saber que os bancos de investimento... E aí você viu por que eu disse que ele é não monetário. Olha aqui, ó. Não possuem quantas correntes. Capta recursos por depósito a prazo, pegam dinheiro no exterior, vendem cotas de fundo de investimento. Está aí. Por isso, não possui conta corrente. Muito bem. E financiam instituições? Claro, financiam. Adquirem títulos e valores imobiliários? Também. Depósito interfinanceiros? O que seria isso? Já ouviu falar em DI, CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário? Dinheiro que banco empresta para banco. Ah, entendi. É atuando sempre dessa forma. Então, esses são os bancos de investimento. Você observou? Eles podem comprar pedaços de empresa, podem administrar fundos de investimento, podem financiar a empresa para comprar uma máquina, um equipamento. Legal. E também podem fazer essas operações, podem captar recursos emitindo títulos, mas não podem, não podem abrir conta corrente. Essa é a ideia. Muito bem, professor. O que mais? Além dos bancos de investimento, existe um tal de banco de desenvolvimento. E aí é que eu preciso do seu cuidado, muita atenção. Quando eu digo para você que o BNDES não é um banco de desenvolvimento, por um simples detalhe. Com esse nome, banco de desenvolvimento, esse nome, só pode ser usado para missões controladas por governos estaduais. Peraí, professor, agora. Sim. A legislação, ela é dos anos 70. O BNDES é dos anos 50. O BNDES foi criado em 52. Pô, professor, o BNDES está fazendo aniversário. É, o BNDES vai fazer 60 anos. Agora, lembre-se, o BNDES é nacional e os bancos de desenvolvimento são estaduais. Essa é a questão fundamental. Por isso eu grifei para você ali. E fazem o quê? Mesma coisa, recursos para o financiamento, médio e longo prazo, já sabe o que é isso. Desenvolvimento regional. Desenvolvimento do respectivo estado. Eu preciso que você lembre disso. Isso é a diferença, hein? A diferença entre o BNDES e os bancos de desenvolvimento. O que mais sobre esses bancos, professor? Tenho que lembrar também que os bancos de desenvolvimento atuam captando recursos, emitindo títulos, por exemplo, depósito a prazo. Você viu que não tem depósito à vista. Não tem, né, professor? Não tem depósito à vista. Não tem? Não tem. Banco de desenvolvimento. Você viu que depósito a prazo, não tem depósito à vista. Porque não dá para abrir conta no banco de desenvolvimento. Ok. Operações ativas. Aí faz empréstimo, financiamento. É prioritário o setor privado. Pode até financiar o setor público. Mas a prioridade é o setor privado regional. Lembre-se, é sempre importante observar algumas questões ainda sobre a atuação dos bancos de desenvolvimento. Quais, por exemplo? Banco de desenvolvimento devem ser formados sobre sociedade anônima. Então, banco de desenvolvimento, SSA, sim, mas é economia mista, como é o Banco do Brasil. Por exemplo, só que o Banco do Brasil é banco múltiplo. Muito bem. Olha, tem que ter sede na capital do Estado. Quem tem o controle aqui vai definir, então, que a denominação social vai ser daquele respectivo Estado. Então, vai ser assim. Banco de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Banco de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Agora, observe a data da resolução do Conselho Monetário, 76. Peraí, professor. Um pouco antiga, hein? Sim. E aí, o que acontece? Nós vamos conversar agora, Sérgio. Hoje, os bancos de desenvolvimento foram perdendo... Hoje não, já faz décadas que o banco vai perdendo espaço. Até porque muitos se endividaram, governos estaduais acabaram gerindo mal essas instituições. Então, muitas foram privatizadas ou transformadas em agências de fomento. Então, mudou os nomes, mudou o foco, foram encerradas essas. Vou dar um exemplo disso aqui em São Paulo. São Paulo tinha o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o Badesp. O Badesp foi incorporado ao Banespa, que passou a ter uma carteira de desenvolvimento. E o Banespa? A Nessa foi privatizado e sumiu. Então, você vai lembrar essa referência. Mudou muito. Hoje, existem nos estados as agências de fomento. O avalador não pediu na sua prova, mas é uma evolução dos bancos de desenvolvimento. Por que evolução? Porque não captam dinheiro do público, continuam apoiando o desenvolvimento regional, tem uma restrição de atuação para evitar que se endividem mesmo. Então, é outro enfoque, bem diferente. Então, a gente brinca que banco de desenvolvimento só serve para cair em prova. É verdade. E para confundir você com o BNDES. Percebeu? O BNDES nacional, assemelha-se a um banco múltiplo sem carteira comercial. E os bancos de desenvolvimento são estaduais. Agora você não esquece mais, que até rimou. Tá bom? Vamos mudar de tema? Tem outra instituição para te apresentar. Essa que vem aqui. O professor conhece bem, né professor? O professor conhece a fundo? Conheço, sou cliente de todas elas, das famosas financeiras, professor. Pois é. Só que as financeiras têm um nome formal, que é, então, a Sociedade de Crédito e Financiamento e Investimento. S-C-F-I. Você vê como elas são tão velhas, que a resolução não é nem do Conselho Monetário, porque não existia na época o Conselho Monetário. O Conselho Monetário é de 64. Olha a portaria do Ministério da Fazenda de 1959. Você vê como essa instituição é antiga, hein? E elas atuam justamente, ó, como instituições financeiras privadas, que fazem o quê? Financiamento. Atracção de bens e serviços, capital de giro para as empresas. Então é você que quer comprar geladeiro, fogão, carro, quer viajar, pega o dinheirinho lá, capital de giro para as empresas, para pagar uma continha, pagar os impostos, comprar a matéria-prima. Tá aí, é o trabalho das financeiras. O trabalho das financeiras, então, é essa instituição privada, já não é um banco, não. É sociedade e crédito, financiamento e investimento. Então essa é a característica. O trabalhador vai usar o nome formal, né? O nome legal, ou ela vai usar a financeira? Pode usar os dois. Por isso que você vai ficar de olho, viu? Para não confundir. Muito bem. Essas sociedades têm algumas exigências legais. Nos lembra o próprio Banco Central. que devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. E tem que ter a denominação crédito, financiamento e investimento. Que caracterizam as financeiras. Muito bem. Essas entidades não podem ter conta corrente. Então não tem conta corrente. Então como é que elas fazem para captar dinheiro? Elas podem oferecer aos seus clientes letras de câmbio e RDB. Ah, LC e RDB? Sim, é o que elas podem. A letra de câmbio e o recibo de depósito bancário. Por favor, cuidado aí, hein? Muita calma nessa hora. RDB não é CDB. Certificado de Depósito Bancário é uma coisa. Recibo de Depósito Bancário é outra. Então financeira só pode, recibo de depósito bancário. Professor, a diferença entre RDB e CDB é rapidinho. Eu vou estudar isso com você. Mas vamos lá. Certificado de Depósito Bancário é título de crédito. Título que eu posso endossar, ou seja, posso passar para outra pessoa. Eu comprei do banco e vendo para outro. Pode. RDB não pode. Recibo de Depósito Bancário. Essa é a diferença. Então financeira, letra de câmbio e RDB. Você não esquece mais. Em prova, essa é a pergunta clássica. Qual é o instrumento de captação das financeiras? RDB e letra de câmbio. Na prática. Claro que hoje as letras de câmbio estão em desuso. Então a gente brinca que só presta para cair em prova. É que nem banco de desenvolvimento. Só presta para cair em prova. Então essa questão leva você a esses cuidados. O que eu andei grifando aí. Ok? O que mais, professor? Tem mais situações. Vem comigo que não acabou não. Poxa vida. Que legal, hein? Tem muita coisa, né, professor? Tem. Agora eu vou falar para você de uma que também você já deve conhecer. Quem é essa, professor? Sociedade de Arrendamento Mercantil. Sociedade de Arrendamento Mercantil. Será que eu te ouvi falar uma vez na vida? Claro que já. A Sociedade de Arrendamento Mercantil são aquelas que fazem para você as chamadas operações de leasing. Ah, leasing. Aquele negócio que assim, eu não compro, eu alugo bem, pago pelo uso. É, grosseiramente essa é a ideia. Muito bem. São sociedades anônimas. Muito bem. Tem a expressão Arrendamento Mercantil no seu, na sua denominação social. Tá. O que que elas fazem para captar dinheiro? Eu não posso abrir conta corrente numa sociedade de arrendamento mercantil. Se não tem conta corrente, como ela faz para captar? Ela emite títulos. Como debêntures, por exemplo. Captam recursos no exterior. Fazem empréstimos de outras instituições para elas mesmo. Então, pega dinheiro emprestado em um banco para poder fazer as operações do seu cliente. Então, são as instituições. Para você estar no debêntures aí, você vai falar? Mais adiante eu vou conversar com você. Não hoje. Mas também é um título de crédito emitido por uma sociedade anônima. Vale lembrar. Então, são alguns exemplos de atuação da famosa sociedade de arrendamento mercantil. Que faz o tal do leasing. Mas se o avaliador quiser brincar com isso comigo, como ele faz? Então, ele pode perguntar também de suas operações ativas. O que que ela faz? Ela compra títulos públicos, presta dinheiro para o governo, cede direitos, vende direitos para outros bancos. Então, poxa, eu fiz o leasing, fui lá na Constitucional, fiz um leasing. Na hora que aparecer a cobrança, apareceu um tal de Bradesco, me cobrando, nem sei. É, porque ela cedeu os direitos para um banco, muitas vezes. Ah, tá. E faz o famoso arrendamento mercantil de bens móveis, nacionais ou internacionais. Imóveis também, tá? Para o uso do arrendatário mais conhecido. Olha o nome bonitinho aí. Leasing, isso é leasing para você lembrar, um tema que cai muito em prova, hein? Vale destacar. Não esqueça que elas são supervisionadas pelo Banco Central, como todas as instituições que eu te mostrei até agora. Como elas têm uma característica um pouquinho diferente, vale observar. Professor, é o seguinte. Eu fui ao Banco do Brasil e fiz um leasing, mas o Banco do Brasil não é a cidade de arrendamento mercantil. Lembra que eu te mostrei banco múltiplo? Carteira de arrendamento mercantil. Então, Bradescão, Itaú, Banco do Brasil, né? Pode fazer arrendamento mercantil? Pode. Eles têm a carteira de arrendamento mercantil. Então, é a tal do shopping center. Agora, tem as lojas individuais, como a sociedade de arrendamento, que só fazem isso. Ah, então, seria assim. Tem a sociedade de arrendamento mercantil e os bancos múltiplos, que fazem leasing também. É, como o Banco do Brasil, Bradescão, Itaú e outros. Então, isso você vai observar. Interessante, né? Mas não tem conta corrente na sociedade de arrendamento? Não. Não tem conta corrente. Então, instituição que a gente vai chamar de não monetária, para facilitar para você. O que mais, hein, professor? Vamos conversar aqui sobre outras instituições. Além dessas, claro, o avaliador pediu para você uma patota famosa, que não tem conta corrente, mas tem um produto muito conhecido, que é poupança. Então, vem aqui comigo. Entendi, professor. Vai aparecer para você e o nome já diz, né? Associação de Poupança e Empréstimo. Associações, né? Associações de Poupança e Empréstimo. Aqui são associações. Sendo propriedade, se associar, ou seja, aqui você não abre conta, você se associa. Muito bem. E o que elas fazem? Fazem financiamentos, operações ativas, no mercado imobiliário e no sistema financeiro da habitação, o SFH. Ah, então é uma instituição financeira voltada para crédito imobiliário e o sistema financeiro da habitação? Sim, senhor. Professor, as ações de poupança e empréstimo, elas são tão conhecidas que eu não conheço nenhuma. É verdade. Porque o que aconteceu? Nos anos 80, elas tiveram uma grave crise, o setor imobiliário brasileiro teve um grande problema e o Banco Central liquidou uma tonelada de instituições. Tinha até uma que você vai perguntar para o seu pai, para a sua avó, para a sua tia, elas vão conhecer. Tinha uma musiquinha de uma associação de poupança e empréstimo e dizia assim, na dança do dinheiro, você entra também. E um monte de gente entrou pelo cano e o governo teve que arcar com o rombo. Então, a ASPA, Continental e outras foram ações de poupança. Ainda existe uma que você vai conhecer, que é a Poupex, a associação de poupança e empréstimo do Exército, que quem administra é o Banco do Brasil. Muito bem, professor. Então, vem aqui comigo. Poupex. Ah, legal. Então, vamos lá. Quais são as operações passivas? Associações de poupança e empréstimo podem emitir títulos chamados letras e cédulas hipotecárias e caderneta de poupança, além de depósitos de outras instituições financeiras, empréstimo exterior, lá. Vale sempre lembrar que a AP é, então, é uma missão para cá em prova. Veja a data da resolução, 5267. Véia para chuchu. Então, é aquela história. Quem abre conta em uma ação de poupança, na verdade, é acionista da associação. Por isso, recebe dividendo e não rendimento. Porque eu sou sócio, associado. Vale lembrar. A P é para você, hein? Não esqueça. Associação de poupança e empréstimo. É mais uma que, ao lado dos bancos e desenvolvimentos, também pode atuar nesse sentido. Ok? Bom, o que mais, hein, professor? Tem mais gente? Tem. Vale lembrar dessa patota toda, que são as sociedades de crédito imobiliário. Sociedade de crédito imobiliário, vale destacar, também atuam nesse segmento. Só que são mais moderninhas, como a gente lembra. Também estão captando poupança, mas atuam financiando a construção de habitações, financiam quem constrói, incorporadoras, servidoras de materiais. Então, faz a mesma coisa. São produto da lei 43864 para financiamento habitacional. Essa é a sua característica. Além disso, devemos lembrar que elas têm algumas exigências legais de atuação. Devem ser sociedades anônimas e ter a expressão crédito imobiliário no seu nome, e a resolução do Conselho Monetário 2735-2000. Ok? E agora que eu falei mais que a boca para você, deixa eu mostrar um exemplo de exercício, né, professor? Por favor, não aguento mais. Vamos dar uma olhada aí para você. Olha a pergunta, Banco do Brasil 2011, hein, ó. Os depósitos em poupança constituem operações passivas de quem? Banco de desenvolvimento? Não capta poupança. Cooperativa Central de Crédito? Presta serviço para a cooperativa. Banco de investimento? Não pode poupança. Banco? Banco não dá. E as financeiras? Também não. Mas as de crédito imobiliário? Claro que pode. Está aí a sua resposta. Legal? Obrigado a todos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.